Olá amigos e amigas dos Tintubers. Humildemente lhes peço de coração para ajudar o canal com sua inscrição. Isso é muito importante para nosso trabalho para continuar a lhe trazer conteúdo. Agora, siga com o resumo. Novela Reis, capítulo 5. Jaziel adverte Eli. Ada descobre que a filha foi violentada e procura o juiz de Israel. Phineas nega as acusações contra ele. Samuel conhece Eloá. Mikael se declara para Samila. Samuel recebe um chamado divino. Obrigada por sua visita. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe este vídeo com suas amigas. Deixe seu gostei. Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.